Muito obrigado a todos por terem vindo aqui esta manhã para saber um pouco mais a respeito da programada visita da presidenta, já aprendi a pronunciar o nome, Pacum Re, que vem acompanhada de uma delegação de alto nível e também de uma missão empresarial para realizar uma visita que é caracterizada como visita de Estado nos dias 24 e 25 de abril, a próxima, portanto, quinta e sexta-feira ainda desta semana. No dia 24, que era o dia da própria chegada da presidente Parque, ela se encontra no Palácio do Planalto com a presidente Dilma Rousseff e as duas mandatárias, como é normal, estarão diante de uma agenda bilateral que se intensifica, que se adensa, que amadurece e elas terão também a oportunidade de discutir formas de aprofundar essa cooperação, especialmente em áreas como de investimentos, ciência, tecnologia e inovação, comércio, educação, cultura e energia. No dia 24, ainda no dia 24, a presidenta Parque participa de um encontro empresarial organizado pela Fiesp e pela Câmara Coreana de Comércio e Indústria. E no dia 25, já no sábado, de novo em São Paulo, ou ainda em São Paulo, ela mantém o encontro com representantes da comunidade coreano descendente e participa ou comparece a um evento cultural de música e moda coreanas. Eu queria lembrar, muito rapidamente, que o Brasil foi o primeiro país latino-americano a estabelecer relações diplomáticas com a República da Coreia, já em 1959. E que, desde 1963, a presença no Brasil de uma comunidade coreano descendente plenamente integrada à sociedade brasileira tem sido muito marcante. Essa comunidade hoje ultrapassa, só para dar um número, 50 mil pessoas. considerem que a população da Coreia hoje é em torno de 50 milhões de pessoas. Essa comunidade está estabelecida principalmente na cidade de São Paulo. Coreia foi o primeiro país da Ásia do Leste a receber estudantes brasileiros no programa Ciências Sem Fronteiras. Desde 2012, nada menos que 449 bolsistas foram recebidos em universidades e centros de pesquisa coreanas. Mais de 100 empresas coreanas, isso é um dado muito significativo, mais de 100 empresas coreanas têm oferecido estágios profissionalizantes para os bolsistas brasileiros. A Coreia está também entre os maiores parceiros comerciais do Brasil. Lembro que, em 2014, o fluxo de comércio foi da ordem de 12 bilhões de dólares, o que posicionou a Coreia como o sétimo maior parceiro comercial do Brasil no mundo, terceiro na Ásia, depois da China e do Japão. Em contrapartida, o Brasil é o maior parceiro comercial da Coreia na América Latina. Além do comércio, é importante observar que a Coreia é fonte de investimentos para o Brasil. O estoque de investimentos coreanos no país hoje já atinge 3,8 bilhões de dólares, com destaque para as indústrias automotivas, tudo investimento produtivo. investimentos automotivos, eletroeletrônica, siderúrgica, semicondutores e aqui eu lembro a inauguração da fábrica de semicondutores no Rio Grande do Sul em 2014, além das fábricas de automóveis, trens de passageiros em São Paulo, investimento também em siderurgia no Ceará, especificamente na zona de processamento de exportações do PSEM. Durante a visita de Estado da Presidenta Parque, vão ser assinados diversos atos bilaterais, pelo menos nove, Isabel, nove já, pelo menos nove, eventualmente mais, em áreas como tecnologia de informação e das comunicações, saúde, pequenas e médias empresas, cultura, entre outras, o que evidencia o aprofundamento das relações e do potencial ainda a ser realizado. Eu acho que podem ser, eventualmente, disponibilizados dados básicos sobre a Coreia, não vou me deter sobre isso, também são dados de almanac, de conhecimento público. Eu queria apenas, para finalizar, lembrar que a Coreia tem um sistema político que é presidencialista parlamentarista, com parlamento unicameral, com um PIB nominal de 1,416 trilhão de dólares, o que a torna a 13ª maior economia do mundo, um PIB per capita de 28.100 dólares, um PIB per capita PPP de 35.277 dólares, que é muito expressivo, taxa de poupança de 35%, taxa de investimento de quase 30% e uma taxa de desemprego de 3,5%, o que é também extremamente positivo. Enfim, uma economia que se robustece e que representa para o Brasil um parceiro com muita potencial ainda de complementariedade, a visita da presidenta PAC, certamente vai confirmar essas expectativas de aprofundamento das relações em bases que são, a nosso juízo, mutuamente benéficas. Muito obrigado. Enfim, estou aberto a perguntas. Bom dia, embaixadora Lisandra Paraguá, Sudo-Citadão. Duas questões. Uma, o senhor falou a questão do setor automotivo, é muito grande o setor coreano aqui, mas eles há um tempo atrás queriam questionar a questão brasileira, o aumento do IPI de 30 pontos, inclusive para ver se instalar aqui. Eu queria saber se isso pode ser um tema, se já foi resolvido com a Coreia e eu também queria saber se eu não tenho memória de uma visita de chefe de Estado, nem do presidente Lula, nem do presidente Dilma Coréia, eu queria saber se teve e se tem alguma perspectiva. Bem, com relação ao setor automotivo, eu recordo que já no final dos anos 90, quando se criou um primeiro regime automotivo na esteira das decisões tomadas, dos acordos firmados no âmbito da rodada do Uruguai, que foi o veículo, o processo que deslanchou na Organização Mundial do Comércio, nós tivemos conversas com os coreanos, não dentro da ONC, mas justamente com o objetivo de que esse regime pudesse ser reconhecido pelos nossos parceiros multilaterais. Essas conversações foram exitosas no sentido de que acabou não havendo restrições às importações dos parceiros que, embora já tivessem alguns investimentos no Brasil, ainda exportavam com, enfim, sob a tarifa da época, mas que poderiam ser, se julgar prejudicados pelas exigências que lhe eram feitas. O regime automotivo atual é algo diferente daquele que foi estabelecido naquela época, mas, de qualquer maneira, o Brasil, e o Brasil está fazendo consultas ainda no âmbito da OMC, especialmente por iniciativa da União Europeia. Com relação aos parceiros que ainda, ou as companhias, as montadoras, ou, enfim, as fábricas de automóveis que não estão instaladas no Brasil, você sempre tem a oportunidade de, oferecer um regime atual sem que isso vá prejudicar o comércio. Eu não sou mais um especialista nessa área, mas tenho toda a certeza de que qualquer eventual dificuldade que possa existir no comércio de automóveis, certamente será, acenado através do diálogo, através de algum entendimento. O que eu tenho observado é que, cada vez mais, as empresas, sobretudo as empresas coreanas instaladas no Brasil estão conformes ao regime em vigor e estão expandindo, inclusive, as suas operações de modo a fortalecer as relações também, especialmente nesse setor. Com relação a visitas, talvez a Isabel possa me ajudar nesse quesito. Sim, houve visita anterior, mas a última visita de um presidente sul-coreano ao Brasil foi em 2008, sem mencionar a participação da Coreia, também nesse nível, na Rio Mais 20, em 2012. Do nosso ponto de vista, o presidente Lula visitou a Coreia em 2005, de forma que agora em 2015 nós estamos, então, desde 2008 não havíamos tido uma troca de visitas presidenciais com a Coreia, o que torna essa visita uma visita interessante e importante do nosso ponto de vista e, evidentemente, do ponto de vista coreano. Embaixador, bom dia, Eduardo David, da agência EF, só queria fazer um esclarecimento com a agenda. O dia 24 é a reunião no Palácio do Planalto, mas também dia 24 é o encontro empresarial na Fiesp. Então, quer dizer que a presidenta coreana vai sair cedo de Brasília para São Paulo, imagino. Exatamente. A chegada será ainda no dia 23, na tarde-noite do dia 23. A cerimônia oficial de chegada ao Planalto está prevista para em torno de 11 horas. Reunião, cerimônia de assinatura de atos, declaração à imprensa, enfim, o padrão normal. O deslocamento, almoço, deslocamento de Brasília para São Paulo, ainda sujeito à confirmação, mas está previsto para 4 horas da tarde, 16 horas do dia 24. Embaixador, de novo, o senhor tem mais detalhes da balança comercial do Brasil? Eu queria saber quanto a gente vende e o que a gente vende para a Coreia do Sul. Entre 2009 e 2014, o intercâmbio comercial cresceu 65,3%, passando de 7,5 bilhões para 12,4 bilhões. Exportações para a Coreia do Sul são compostas, em sua maior parte, por produtos básicos, que representaram 75,7% da pauta em 2014, com destaque para minérios de ferro, milho, algodão e soja em grãos. Semimanufaturados posicionaram-se com 9,3% e manufaturados com 15%. Do lado da Coreia, produtos manufaturados, quase totalidade da pauta das importações, em 2014, porque a Coreia não tem recursos naturais. Enfim, eu leio, por exemplo, que 83,3% da população coreana habita cidades. Então, é uma parte muito diminuta, é uma agricultura muito incapaz de, naturalmente, suprir as necessidades de uma população de 50 milhões de habitantes. Então, 99,6% do total. A economia do país é organizada para isso. Depende de exportações de manufaturas, na forma de máquinas, automóveis, eletrônicos, mas também combustíveis e plásticos. O desafio é por parte sempre do Brasil, como é o caso do comércio que nós temos com a China, com outros produtos asiáticos, no sentido de diversificar a nossa pauta comercial e fazê-lo na forma de produtos de maior valor agregado. De serviços, eventualmente, também, que têm valor, geralmente, mais alto do que produtos, especialmente produtos básicos ou não processados. O esforço brasileiro, há um esforço brasileiro específico no sentido de abrir o mercado coreano para a carne suína do estado de Santa Catarina. Há dificuldades aí no horizonte, porque a Coreia não aceita ainda o princípio da regionalização, mas o produto brasileiro é, como é sabido, mundialmente reconhecido pela sua competitividade, pela sua alta qualidade sanitária. Ela atende a mercados tão exigentes como o norte-americano e o japonês, portanto, não há nenhuma razão para que ele seja excluído do mercado coreano. Esse é o foco da nossa demanda, porque esse produto já está perfeitamente avalizado pela Organização Internacional de Episodias e, enfim, já é exportado para esses mercados mais tradicionais. Mas a gente não há uma recepção à carne suína brasileira, mas a gente já está deixando. É, enfim, o que existe é justamente isso. Nós estamos querendo entrar, em primeiro lugar, via uma carne de porco que já aceita internacionalmente. E essa é a carne de Santa Catarina. Mais adiante haverá, enfim, haverá a possibilidade de você buscar acesso para a carne. Santa Catarina, eu não sei, é a principal produtora, eu não tenho números comigo, mas eu acho que o grosso da produção de carne de porco exportável é no estado de Santa Catarina. Bom dia, embaixador. Antony Bola, agência Reuters. Queria saber se o Brasil tem um déficit insuperável na balança comercial com a Coreia do Sul, se você dispõe das cifras. E a segunda pergunta é sobre a posição da Coreia do Sul respeito ao pedido do Brasil de reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Pois não. Muito obrigado. Muito obrigado por todas as perguntas. O intercâmbio em 2008 era de 5 mil, como é que eu leio isso aqui? 5 mil 400, 5 mil, 5 bilhões, não é isso? 5 bilhões e 400 milhões, caiu um pouco em 2009 para 4,800, subiu em 2010 para 8,400, subiu ainda mais em 2011 para 10 bilhões, caiu em 2012 para 9 bilhões. E se manteve mais ou menos nesse patamar em 2013, 2014. Em 2015, as cifras para 2015 já apontam uma certa redução com relação ao período de janeiro e março de 2014, passando de 2 mil e 2 bilhões e 400 para 1 bilhões e 773. Para responder a sua pergunta, o saldo foi negativo em 2014, tem sido sistematicamente negativo para o Brasil, atingindo o seu pico em 2011 com o déficit de 5 bilhões e 400. Neste ano de 2015, o déficit é da ordem de 1 bilhão, 46 milhões nesse período de janeiro a março. A sua outra pergunta era com relação ao Conselho de Segurança. Não preciso aqui repetir que o Brasil considera inadiável a necessidade de reformar o Conselho de Segurança da ONU, e essa necessidade se torna cada vez mais clara, especialmente neste ano de 2015, em que se comemoram 70 anos de criação das Nações Unidas, e dez anos da Cúpula Mundial de 2015, que já clamava por uma reforma urgente do Conselho. Nós sabemos também que a Coreia do Sul é membro de um grupo, de que o Brasil não faz parte, um grupo chamado United for Consensus, Unidos para o Consenso, e que, na verdade, se opõe à criação de novos assentos permanentes no Conselho de Segurança. A Coreia do Sul, ou esse grupo de que a Coreia do Sul faz parte, critica o veto, ao mesmo tempo se opõe a que o veto seja estendido a eventuais novos membros permanentes. Enfim, o que a Coreia do Sul defende no âmbito do United for Consensus é uma solução intermediária de reforma. E essa é a situação. Um tema interessante, que eu também talvez, embora não haja nenhuma pergunta a respeito, que eu gostaria talvez de mencionar, é com relação à postura que tem a Coreia do Sul no sentido de buscar uma aproximação com a Coreia do Norte, evitar o agravamento das tensões na Península Coreana. O Brasil é o único país latino-americano que possui embaixadas residentes nas duas Coreias. E isso mostra da importância que nós atribuímos à Península Coreana e à nossa disposição de contribuir também, na medida do possível, para a promoção do diálogo entre as duas Coreias. Essa questão do diálogo, você tem uma das contas que você sente? Não necessariamente. É possível que o assunto seja abordado ou por uma ou por outra para registro. A agenda, naturalmente, entre altas mandatárias é aberta, mas se pode, naturalmente, inferir que há temas como comércio, como investimentos, como ciências sem fronteiras, cooperação educacional, cooperação em energia, eventualmente, também, enfim, no âmbito dos temas regionais e globais, essa questão pode vir a ser mencionada. Obrigado a todos. A todos e a todas.